Por essa paz que a juventude tanto quer Pela alegria que as crianças têm a mão Eu rendo graças a meu Pai que se compraz E assim me pede para abrir meu coração Toma e comei, toma e bebei Meu corpo e sangue que vos dou O pão da vida sou eu mesmo em refeição Pai de bondade, Deus de amor E do universo sustentai os que se doam Por um mundo em vão Pelos que firmam na justiça os próprios pés Pelos suor dos que mais lutam por um pão Eu rendo graças a meu Pai, o Deus fiel Que assim me pede para abrir meu coração Toma e comei, toma e bebei Meu corpo e sangue que vos dou O pão da vida sou eu mesmo em refeição Pai de bondade, Deus de amor E do universo sustentai os que se doam Por um mundo em vão Por um mundo irmão Pelos que sabem enxergar um pouco além E assim repartem a esperança com razão Eu rendo graças a meu Pai Que tudo vê E assim me pede para abrir meu coração Toma e comei, toma e bebei Meu corpo e sangue que vos dou O pão da vida sou eu mesmo em refeição Pai de bondade, Deus de amor E do universo sustentai os que se doam Por um mundo irmão Deixei dominação Deixei Libertou Entra Espera Espera Agora Espera Dile Para bar